Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes, mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer uma breve mensagem. De antemão já peço aos queridos que estão assistindo esta mensagem para compartilhá-la, deixar o seu like, como também apertar o sininho da notificação para receber os outros vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, se inscreva. Hoje a nossa mensagem está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E o versículo que estarei lendo neste momento é o versículo 19, que diz Aqui está a segunda oração do apóstolo Paulo nesta carta. Esta carta foi destinada para a igreja cristã que estava na cidade de Éfeso, que era a principal cidade da Ásia. Portanto, o apóstolo Paulo aqui, neste texto da palavra de Deus, está orando pelos Efésios. E ele aqui diz que se colocava de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. E ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder, pelo seu Espírito no homem interior. E isto ele está falando da parte espiritual do homem, o Espírito, a alma, que precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então, Paulo orava para que, como uma árvore que está bem enraizada e como uma construção que está bem fundamentada, assim, Paulo, o desejo dele era ver, como ele diz nesta própria carta, sobre a igreja que é como o edifício de Deus, que possui pedras, e o fundamento é Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo, fundados em amor, versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, com todos os fiéis, aqueles que haviam crido em Jesus, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, ultrapassa todo o entendimento. Então, o tema da nossa ministração é justamente sobre o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E Paulo, aqui, afirma, inspirado pelo Espírito Santo, que este amor, ele tem largura, ele tem comprimento, ele tem altura e ele tem profundidade. Ele tem largura. Quando a gente observa a questão da largura, a gente vê que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, o amor de Deus, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo englobando as raças, independente da cultura, independente da cor, independente da posição social, independente do povo, o amor de Deus. A gente vê isso através do evangelista e historiador Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 44º livro da Bíblia, o 5º livro do Novo Testamento, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a Bíblia diz que um obreiro, um evangelista chamado Filipe, que era um dos sete diáconos, evangelizou um descendente de cão, um africano, um africano, porque os descendentes de cão foram muito para a região da África e ele era etíope, ele era inclusive responsável pela fazenda, pelos tesouros da rainha da Etiópia, que tinha o título de candace. Mas em Atos capítulo 9, o amor de Deus alcançou um descendente de cem, porque depois do dilúvio, foi através dos filhos de Noé que os povos vieram. Então, o africano, ele era descendente de cão. Saulo de Tasso, que é o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele é um descendente de cem. Mas lá em Cesareia, Deus enviou o apóstolo Pedro para pregar para o centurião Cornélio, um descendente de Jafé, porque os europeus são oriundos de Jafé, um dos filhos de Noé. Portanto, o amor de Deus tem largura, abrange a todos. O amor de Deus também tem comprimento. Quando a gente observa a questão do comprimento, a gente vê que podemos situar na questão das épocas, dos séculos. O amor de Deus abrange todas as épocas. O amor de Deus no século I alcançou milhares e milhares de pessoas. Nós estamos no século XXI. Hoje, precisamente, são 4 de agosto de 2020 e o amor de Deus continua alcançando a todos. Paulo diz que o amor de Deus também tem altura. E isso me faz lembrar do que está escrito que Deus enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, o Seu Filho amado, que estava junto dEle, no seio dEle, porque não havia nenhum justo sequer, ninguém que era digno de assumir a culpa da humanidade. As transgressões. Por isso que a Bíblia diz que Ele foi ferido, Ele, o Senhor Jesus, chamado por João Batista, o profeta, como o Cordeiro de Deus, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas, chagas, pisaduras, nós fomos sarados. Então Ele assumiu a nossa culpa. O amor de Deus tem altura. Pois o Filho de Deus veio lá do terceiro céu, onde está o trono de Deus, bendito é o nome do Senhor, para morrer numa cruz em glória. Mas ali na cruz, Ele disse, Pai, está consumado. O amor de Deus também tem profundidade. E aí, meu amigo, minha amiga, e aí, meu irmão, minha irmã, que tem tudo a ver com o nosso tema da mensagem. Um amor que excede, ultrapassa todo o entendimento. O Senhor Jesus, que não foi um homem que ousou ser Deus, mas Deus que se dignou ser homem. O Filho de Deus, nascido de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Ele que veio sem pecado, viveu sem pecado, levou os nossos pecados como sacrifício vicário, substituto. Ele que ressuscitou sem pecado, Ele que voltará sem pecado, como está na Carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Por que Jesus voltará pela segunda vez? Para mostrar a glória que o mundo não viu por causa da sua humilhação no que tange a sua natureza divina. Mas o mundo viu a glória de Deus no seu Filho através daquilo que Ele realizou. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 2, que o primeiro sinal de Jesus foi quando Ele transformou a água em vinho em um casamento, para não deixar o noivo passando vexame. E a Bíblia diz que os discípulos viram a glória de Deus e creram nele. A Bíblia também nos diz a respeito da ressurreição do seu amigo Lázaro. Ele disse para Marta, se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus. Mas há uma glória, algo extraordinário, Ele veio em humilhação, mas voltará com poder e muita glória. E o mundo verá isso, porque Ele mesmo diz no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo 24, versículo 29 e 30, que as nações da terra se lamentarão, porque verão o sinal do Filho do homem vindo com poder e muita glória. Então o amor de Deus tem profundidade, porque a dor foi profunda, a dor psíquica, mental, a dor moral, deixaram-lhe despido na cruz do Calvário. Mas por isso São Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para os salvos é o poder de Deus. Era um escândalo, o Messias, como é que vocês dizem que é o Messias morrer na cruz? Mas na verdade é o poder de Deus, porque foi lá na cruz, em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que ele pegou a cédula de dívida e encravou-a na cruz, porque na cruz a redenção foi realizada. Todo aquele que nele crê não morre perdido, mas tem a vida eterna. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, diz que lá na cruz ele despojou os principados e as potestades publicamente os expôs em desprezo, triunfando em si mesmo. Outra versão fala na cruz. Significa que fisicamente Jesus está preso ali, mas no âmbito espiritual, como um comandante, como, na verdade, que vence numa batalha e tira as divisas do vencido. também Jesus tirou as vestes de autoridade espirituais de Satanás, o príncipe da potestade do ar e dos principados e venceu com poder e glória e o apóstolo João o vê no Apocalipse, no capítulo 1, dizendo, João, não temas, eu morri, mas estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, eu quero já ir para o final desta ministração, dizendo que Paulo diz que ele orava para que a igreja realmente viesse conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, dor moral, dor psíquica, dor física, de maneira tal que o coração estourou, foi algo assim, as câimbras tetânicas foram tremendas, o corpo todo dilacerado por causa dos açoites, mas ele não recuou porque estava cumprindo o propósito e a vontade do seu pai e bebendo cálice. Como ele mesmo disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Mas eu quero dizer que a maior dor foi a dor espiritual, porque lá na cruz ele viu aqueles soldados romanos inseridos no sistema, para eles era mais um e o centurião comandando, então ele disse, pai, perdoa-vos, porque eles não sabem o que fazem. O próprio centurião, no final de tudo, após a sua morte, viu os terremotos, não era época de eclipse, mas tudo ficou escuro, o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, um véu muito grosso, e as sepulturas foram abertas, e alguns mortos só ressuscitaram depois da ressurreição dele, porque ele é as primícias dos que dormem, como uma colheita tem os primeiros frutos, ele foi o primeiro que ressuscitou num corpo incorruptível e glorificado, portanto, ele diz, pai, mas teve um momento que ele não disse pai, ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Eloi, Eloi, Lamassabactane, citando o Salmo 22, que é messiânico, que justamente Davi era profeta e falava a respeito do Messias, porque ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? porque como pai, o pai estava sempre com ele, em Hebreus 9, versículo 14, diz que ele se entregou pelo Espírito Eterno, o Espírito do Pai, que o inflamou de amor, de fervor, tremendo, mas como Deus, Deus julgando o meu pecado, o teu pecado, o pecado da raça humana, desde Adão, todos os pecados destruídos, carecem da glória de Deus, ele ali estava sendo julgado, Deus como juiz, bebendo o cálice da ira de Deus sobre o pecado, por isso que em João, no capítulo 3, 36, diz que aquele que não crê no Filho, na obra de Cristo, na cruz do Calvário, na remissão dos seus pecados através do sangue de Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele, porque não crê no Filho de Deus, portanto, o amor excede todo o entendimento, foi a dor espiritual, Deus como juiz, virou o rosto para o seu Filho, por causa do meu pecado, do teu pecado, meu amigo, minha amiga, mas a Bíblia diz que esse amor excede todo o entendimento, como é que o Rei da glória, como é que o Senhor dos senhores, rei dos reis, o Filho de Deus, que é a origem de tudo que Deus criou, ele é incriado, porque é coeterno com Deus Pai, se humilhou da maneira que se humilhou, por isso que São Paulo entendeu que o amor de Deus, de Cristo, excede todo o entendimento, não dá para entender o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, Deus abençoe, deixe o seu like, por gentileza, se não se inscreveu ainda no canal, toque aí no sino de notificações para receber outros vídeos, por gentileza, compartilhe, comente para a glória de Deus, o amor de Deus tem altura, o amor de Deus tem profundidade, o amor de Deus tem largura, e o amor de Deus tem comprimento, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus, provavelmente o tema será, o tema de hoje o amor que excede todo o entendimento, e o próximo a paz que excede todo o entendimento, Deus abençoe, amém.